O retorno do comércio deve inspirar, sobretudo, a segurança do consumidor. Por isso, conheça a HomeClean Higienização e Biossegurança Corporativa, sua aliada na retomada de atividades da sua empresa e responsável pela esterilização de todo tipo de ambiente. Há quase três anos no mercado, a HomeClean leva até você soluções sanitárias de ponta e a utilização de produtos comprovadamente eficazes no combate ao coronavírus. Entre os serviços estão a limpeza e higienização de fachadas de vidro, fachadas de ACM, estofados como poltronas, cadeiras, sofás e tapetes, além de superfícies como pisos, mesas, bancadas e paredes. Tudo somado à estrutura, técnica e profissionais altamente qualificados para atender com excelência qualquer tipo de empresa, como academias, clínicas de estética, instituições financeiras, farmácias e demais segmentos do mercado, a fim de zelar pelo seu patrimônio. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 12 997 94 2400 e acompanhe a HomeClean no Instagram, arroba HomeClean Corporativo. HomeClean Higienização e Biossegurança Corporativa. Solucionando e simplificando sua rotina. E aqui! E aí E aí